Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Gente, desculpa não estar falando muito alto ou, não sei, muito forte. Não sei qual seria a palavra. Eu vou ficar um pouquinho diferente porque hoje eu tô com dor de garganta, então eu vou falar um pouco mais. Enfim, não é só a minha dor de garganta que eu quero falar. Já vai deixando seu like aí, porque o vídeo de hoje é um vídeo bem legal, gente. Vamos falar de emagrecimento, de perder a fome, de perder as panças, de perder as gorduras, entendeu? Que é tudo que a gente gosta, né? É tudo que os jovens de hoje em dia querem. Comer e não engordar. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Não esquece de deixar o teu like aí, de ajudar a coleguinha, tá bom? Que não custa nada de graça. Também se inscreva caso você não seja inscrito no canal. Gente, ignora, se meu cabelo estiver um pouco mais escuro, é que eu testei um produto que é lematizador. Eu gravei vídeo pra vocês desse produto, testando esse produto. Então calma que depois eu irá pro canal. Agora vamos lá ao que interessa. Eu tinha postado lá no meu Instagram, inclusive se você não me segue no meu Instagram, me siga, que vai estar aqui embaixo, o link que vai te mandar direto pra lá, me acompanha lá, porque quando eu não tô aqui, eu tô lá. Eu sempre tô lá. E aí, gente, eu postei lá no meu Instagram que eu estava tomando um inibidor de apetite e realmente ele estava funcionando. E eu estava surpresa, porque eu tinha ficado horas sem comer. Eu tinha feito minha última refeição 4 horas da tarde e só fui comer depois 9 da manhã. Eu passei a noite inteira sem fome. E aí eu comentei lá, né, que a minha companhia já viu, que quando eu comprei o produto, eu achava que o produto não ia funcionar e tudo mais, blá, blá, blá. Mas eu me surpreendi muito porque o produto começou a funcionar. Só que nesse dia que eu resolvi falar no Instagram, né, até que eu estava tomando, porque até então eu estava tomando na encolha, no meu cantinho lá escondidinho. Eu falei porque eu fiquei surpresa, gente. Deve ter ficado horas, a noite inteira sem comer. Sendo que a partir do dia que eu mais sinto fome, que eu mais sinto vontade de comer, é de noite, gente. Então foi por isso que eu quis falar pra vocês. E aí vocês ficaram me pedindo pra eu fazer vídeo. E é por esse motivo que eu estou aqui para falar do produto pra vocês. E sem mais delongas, o produto é esse aqui, o Fito Power Caps. Se vocês conseguirem ver aí bonitinho. Estão conseguindo. Ele tem 60 cápsulas. Gente, ó, o nome é esse, Fito Power Caps. Mas eu falo Fito Caps. Por quê? Porque, gente, eu não consigo ficar toda a Fito Power Caps. Trava a língua. Então aqui no vídeo eu vou falar Fito Caps, tá? Aí vocês vão saber que é o Fito Power Caps. Porque, gente, eu sou péssima toda hora. Fito Power Caps não sai. Então eu vou falar Fito Caps só pra gente conseguir entender, tá bom? É, tá bom. Eu vou dizer pra vocês o que ele tem aqui, tá? O que tá na própria embalagem dele. Ó, ingredientes. Piscílio, HH, que eu não sei o que é isso. Espirulina e berinjela. São esses os ingredientes do Fito Caps. E ele diz que vai auxiliar na perda de medidas, né? Você vai te ajudar a emagrecer. E também vai te dar mais disposição. E lembra que eu falei pra vocês que tem piscílio? O piscílio é uma fibra que eu já usei. Muito boa, inclusive. E o piscílio, quando ele entra em contato com a água, ele automaticamente, ele dobra de tamanho. Ele incha, vamos dizer assim, né? Então, essa fibra é uma fibra muito boa. Realmente é uma fibra que ajuda muito a emagrecer. E pelo que eu tava lendo, essa espirulina, é isso? Não sei. Ela é uma alga que contribui também pra prolongar o efeito da saciedade. Como o piscílio também faz isso. E esse HH, que eu também não sei falar direito, eu acho que... Se eu tiver errado, vocês me botam aqui embaixo. Como que fala? Porque eu tô achando que é isso. Também é uma alga. Que ao ter contato com o suco gástrico, se expande e forma tipo um gel. Favorecendo assim a não absorção de gordura ingerida na alimentação. E por último e não menos importante, também tem a berinjela. Que contribui para o controle dos níveis de colesterol. Além de rica em fibras que causam saciedade por maior tempo. E ela também favorece o fluxo intestinal, ajudando também a gente desinchar. Concluindo tudo, gente. O Fitocaps forma um gel no estômago, capaz de aumentar a saciedade. E minimizar a absorção de gordura e também reduzir o inchaço. Gente, mais uma vez, o Fitocaps é natural. Foi por isso que eu escolhi esse produto. Porque ele não tem nenhum histórico de efeito colateral. Ou de que fez mal alguém, ou alguma coisa do gênero. Então foi por isso que eu escolhi. Porque também, gente, eu jamais ia ingerir um produto que vai me fazer mal. Ou que vai fazer alguma coisa de errado aí, sei lá. Enfim, eu realmente não acho que vale tudo para emagrecer, tá? Só deixando claro isso, pelo amor de Deus. Gente, quando eu descobri esse produto, foi assim. Eu tava navegando na internet, né? Procurando inibidores de apetite. Procurando um produto natural. E me ajudasse a emagrecer e não sentir fome. Porque eu não estava malhando. E aí, gente, como não podia malhar e eu malho pra comer. Eu não tava podendo malhar, gente. E aí, o que que acontecia? Eu queria comer. Então, eu fui procurar um produto que fosse bom. Que realmente funcionasse, nananana. E aí, foi quando eu achei o Fitocaps. Eu vi que muitas mulheres famosas usaram o Fitocaps. Vi que também era liberado pela Anvisa. Que o valor era um valor acessível. Ok. Mas aí, gente. Como eu ia comprar com meu dinheirinho. Eu falei, eu quero que pessoas como euzinha aqui. Tenham usado e contado suas experiências. Então, eu fui pra onde? Aqui, meu amor. Onde você está no YouTube. E aí, gente. Eu achei várias mulheres. Várias pessoas como eu, você. Pessoas normais, né? Que usaram. E gostaram muito. E contaram suas experiências. E realmente falaram que funciona e tudo mais. Beleza. Resolvi fazer o pedido do meu Fitocaps. Fiz o pedido pelo site. Direitinho. O site dele chegou em 3 dias na minha casa. Eu comprei ele um pouco antes do carnaval. Eu fiquei surpresa de como ele chegou rápido. Vou deixar o site dele aqui embaixo. No box de informações. Para caso vocês queiram comprar. Que foi o mesmo site que eu comprei. Então, pelo amor de Deus. Não compra em Mercado Livre. Porque, um. Você não sabe se o produto que vai ter dentro da cápsula. É de fato o original. Porque isso aqui é uma embalagem. Qualquer um consegue fazer igual. Então, o produto que está dentro. Você não sabe o que é. Você não sabe se você está tomando alguma outra substância. Que possa te fazer mal. Então, pelo amor de Deus. Vou nem falar amor de dadá não. Vou falar de Deus mesmo. Não compre esse tipo de coisa no Mercado Livre. Tá? Aí, beleza. Chegou na minha casa. Lá fui eu. Toda bela, né? Toda bonita. Tomar. Estou aqui contando para vocês, gente. Minha experiência. Tomei a primeira cápsula. Nina, não senti nada. Falei assim. Estou com a mesma fome de dragão. Não resolveu. Aí, tudo bem. Passou. No dia seguinte. Tomei de novo. Aí, eu já comecei a sentir assim umas coisinhas. Mas achei que era eu que estava me forçando a não comer. No terceiro dia, menina. Aí, eu já comecei a sentir um efeitozinho a mais. Porque eu demorava a sentir mais fome. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor. Eu almoçava. Depois, gente, que tinha assim umas duas horas que eu tinha almoçado, eu, Chayane, tinha o costume, antes do Fitocaps, de realmente dar umas beliscadas. Vinha um biscoitinho aberto? Hum, vou comer aqui um biscoitinho. Vinha um iogurte na geladeira? Ai, vou tomar esse iogurte. Eu fazia esses pequenos lances, entendeu? Eu dava essas beliscadas. O que não é legal, né, gente? A gente não pode ficar beliscando muito. Mas eu fazia isso. E depois do Fitocaps, eu vi que essas minhas beliscadas, esses meus lanchinhos, eu já não tinha tanta vontade de fazer. Já ficava mais de boa. Só que, gente, conforme eu fui tomando, que já tinha mais de uma semana que eu tava tomando, realmente ele começou a tirar a minha fome de verdade. Até chegar no dia que ele fez esse absurdo de eu ter feito uma última refeição 4 horas da tarde, que foi um franguinho desfiado, coisa bem leve mesmo. Gente, eu passei a noite inteira sem fome, a noite inteira, e só fui comer 9 horas da manhã do outro dia. Então, pra vocês verem, é o efeito do remédio. Conforme o tempo vai passando, você vai tomando, ele realmente vai começando a funcionar absurdo. É claro que a gente sabe que isso aqui se trata de um inibidor de apetite, e a gente sabe que tudo nessa vida, pessoas e pessoas têm reações diferentes. Então, pode ser que em mim funcionou de uma maneira, na joaninha funcione de uma maneira melhor, e na margarida não funcione tão bem. Tudo a gente tem que testar. Quem não arrisca, não petisca. Eu juro que eu pensei isso. Eu vi muitas pessoas falando e falei, puxa, será que em mim vai funcionar? Mas eu resolvi arriscar e tô gostando do resultado. Eu quis deixar a parte de como tomar pro final, pra vocês saberem minha experiência, saber tudo direitinho, saber sobre o produto. O Fitocaps indica na própria embalagem dele você tomar duas cápsulas após o almoço. Então, você vai almoçar, e aí você vai pegar duas cápsulas e vai ingerir. Gente, não é pra tomar uma no almoço e uma no jantar, ou uma no café da manhã e uma no almoço. O produto indica você tomar duas cápsulas após o almoço. E é assim que eu tomo e tá funcionando pra mim. Se você conhece alguém que toma de uma forma diferente e funciona mais, deixa aqui nos comentários, tá? Mas eu tô falando o que o próprio produto indica. Eu sempre costumo seguir a recomendação do produto, né gente? Porque se o fabricante manda fazer aquilo, é porque aquela é a maneira correta. E como a gente tá nessa pegada de como consumir da maneira correta, gente, muita água. Precisamos beber muita água mesmo. Se você já bebe bastante água, menina, você vai tirar de letra, você vai tirar de fichinha. Porque um, a gente sabe que a água faz muito bem pro nosso corpo, a água ajuda a gente a desintoxicar, a desinchar, a emagrecer. E a água é essencial pro Fitocaps conseguir fazer o trabalho dele top. E é isso, gente. Era tudo que eu tinha pra falar do Fitocaps, é isso. Desculpa esse vídeo um pouco longo, mas como se trata de um produto que a gente vai ingerir, eu preciso deixar tudo claro, tudo bonitinho pra depois ninguém vir aqui falar que eu falei alguma besteira ou expliquei errado. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido o vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, de comentar aqui embaixo se você conhece o Fitocaps, se conhece alguém que já tomou ou se, sei lá, se você mesmo já tomou, se você viu algum resultado e tudo mais, deixa aqui nos comentários, tá bom? E lembrando vocês que o site que eu fiz a compra do meu, caso vocês queiram comprar, eu vou deixar aqui embaixo também no box de informações pra vocês, tá bom? É isso. Um super beijo a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!